Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Márcio Garcia é humilhado ao vivo na TV e situação faz passa vergonha. Márcio Garcia, o ator e apresentador, foi intimado por um oficial de justiça durante a gravação de seu programa, Tamanho Família, no último dia 14. O caso se refere a um processo que envolve a empresa dele, a MG7 Cultura Física. O fiador de um negócio da firma reclama que teve de arcar com uns 4 milhões de reais. E aí o que você achou? Comentem.